Tiago acusa a Tati de dar em cima dele do lado de Thomas. Hoje eu quero pedir para você que é novo, que chegou agora no nosso canal, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Tiago estava falando um pouco sobre como ele está se sentindo após entrar no reality A Fazenda 14. Ele que disse que sua vida estava muito bagunçada lá fora e também agradeceu por estar vivendo esse momento, mesmo sabendo que ele tem muita coisa a melhorar. Tiago também falou que não está falando com muita gente no reality. Ele disse que perdeu um pouco a amizade com Thomas depois que ele começou a ficar com Tatisaki. Isso porque Tiago acha tudo isso uma falsidade. Tiago diz que na verdade ali tem muitos falsos e que o programa não mostra tudo o que está acontecendo. Que se o público estivesse lá dentro ia ver a realidade de tudo o que eles conseguem ver, mas quem está aqui fora não consegue. Tiago aproveitou e fez uma grave acusação contra Tatisaki. Tiago diz que ele sempre passou na frente de Tatisaki, mas ela nunca deu bom dia para ele. E hoje resolveu dar bom dia no momento em que ele estava passando. Tiago disse, ela me deu bom dia e me chamou de delícia. Mas o mais engraçado é que ela estava do lado de Thomas. Isso é muito estranho. Como pode uma pessoa dar em cima de outra sendo que está ficando com uma do lado? Tiago ainda disse, sai para lá, eu nunca vou querer ficar com essa menina. Nem aqui dentro e muito menos lá fora. Lembrando que antes disso eles tiveram uma briga entre os dois. E Tatis jogou na cara que ele mandava diversos directs dando em cima dela. Tiago disse que ela está com o Thomas, mas na verdade ela queria realmente é ficar com ele. E se ele quisesse ele já tinha pegado há muito tempo, desde o começo do programa. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Tiago ter falado que Tatisaki deu em cima dele do lado de Thomas. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.